Música Estar aqui com vocês, a gente finalizando aí a nossa disciplina de novas tendências no ensino de geografia. E aqui, nós estamos, também queria agradecer e parabenizar a organização da segunda semana de geografia, está muito bacana ver a participação dos estudantes, dos professores e essa integração. E aqui, pessoal, tem alguém que não está fazendo a disciplina de novas tendências? São os... como que vocês chamam? Eu? Samuel. Samuel, de onde, Samuel? De Amantina. De Amantina. E o companheiro nosso lembro curso, ou seja, qual o seu nome? A Magela. A Magela. É. Serrinho. E aqui, então, eu não estou reconhecendo os... como os abundantes dois lá no fundo. Qual que é o seu nome? Isso. É. Ana Clara. Ana Clara é a aluna da turma de especialização? Não, eu trabalho em especialização. Ah, isso mesmo. E? O Lá. Qual o seu nome? Anderson. Também não é aluna de especialização, não é isso? Você que... Renato. Renato. Já é aluno nosso, não é? Eu sou. Qual que é o seu sobrenome, Renato? São Flávio. Isso, é o Flávio. Prazer em conhecer o Renato. E aqui, eu já te encontrado, né? Com o Vinícius, com a Raquel, não é isso? Com o Geraldo Martins, não é isso? Erivelto, Joênia, Jacileia, o Geraldo Regis, né? Que nós conhecemos hoje pela manhã. O Otair, o Ismael, a Elcilene, a Zuleiga e o Magelo da Geografia. Então, essa é a nossa turma, né? Então, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze alunos presentes. Então, uma alegria muito boa, né? Ver que todo mundo chegou, começou ali a se conhecer, né? E para esse objetivo comum entre nós, que é o ensino de Geografia. E entre essa turma bastante representativa que está aqui, nós vamos ter também diferentes perfis que seriam, eu coloquei pelo menos três, né? Então, nós temos aqui os professores de Geografia, que já estão lá no chão da escola. Nós temos os estudantes de graduação, que estão terminando a graduação. E nós temos um outro grupo que eu coloquei, talvez a gente quer dar nome a tudo, né? que de técnicos, né? Que são aqueles outras pessoas que não estão diretamente ligadas ao ensino de Geografia, às vezes nem à educação, mas entendem como uma área interessante. Eu queria, gente, falar para vocês, um pouco fazendo o resgate da nossa disciplina e o que que foi. O pessoal foi, pelo potencial do Tata Show, que aí eu queria principalmente trabalhar com o nosso ambiente no mundo, né? E daí a gente fazer um bate-papo mesmo sobre o que que é isso que nós estamos chamando de novas tendências no ensino de Geografia. O que que nós fizemos na disciplina? Nós elencamos seis que podem ser dez, podem ser aglutinadas em uma, né? Então, essa escolha das novas tendências, ela surge com a primeira oferta do curso, que a professora Daniela Piusana, uma amiga nossa aqui do Departamento de Geografia, que desenvolveu e pegou muito daquela experiência que ela vinha trabalhando. Então, vocês chegaram a receber a pochila impressa? Não, né? Então, a pochila dela traz, que vocês têm a versão digital, traz um pouco do que que o laboratório, o Gaia, né? Geossciências, Artes, Interdisciplinaridade, né? Vim desenvolvendo aqui no... no Vale do Gente, no Amor. Então, são experiências belíssimas. Então, essa foi a minha primeira referência para a gente pensar alguma coisa que mostrasse novas possibilidades de trabalho. porque a gente tem vontade de fazer muita coisa. Só que a gente faz aquilo que a gente é, aquilo que a nossa vida traz de experiência para a gente. E a minha experiência maior é com a questão do uso das tecnologias digitais no trabalho do professor. de forma que, se o professor utiliza as tecnologias, ele pode se valorizar, se emancipar, se tornar um profissional melhor e pensar diferente do que é hoje. e aí, pessoal, tem uma... uma... um livro que eu estou lendo agora é de um autor que me influenciou desde o... quando eu fazia o mestrado, era o Pierre Lévi. Ele é um filósofo que discute a questão da inteligência coletiva. Lá, há 20 anos atrás, no final da década de 90, ele publicou já, não é ele sozinho, um grupo de pesquisa da França, que eles desenvolveram a ideia de inteligência coletiva e fazendo a previsão de que, com o uso das tecnologias, os seres humanos, eles poderiam, eles teriam uma nova forma de relacionamento, de comunicação, de trabalho, a partir do uso da inteligência coletiva. E... onde ele trabalha muito, né, no livro O Sabe do Espaço, O Sabe do Espaço, e coloca essas dimensões do saber. Essa... essa semana eu tentei de fazer uma reeleitura e ele fazia uma reflexão sobre o que é o imaginável e o inimaginável. E o que acontece? Que muitas coisas para o professor que não conhece ou para a pessoa que não sabe usar as tecnologias é inimaginável. À medida, então, que você consegue usar sabe o que aquele instrumento possibilita, você começa a pensar possibilidades novas. O que, de novo, eu posso fazer? E aí, entra esse aspecto da criatividade. Então, um pouco nessa linha que eu desenvolvo o meu trabalho, as minhas pesquisas, e na disciplina. Então, eu quis trazer um pouco dessa possibilidade de pensar algumas novas tendências que nós vamos comentar não são tão novas assim, não são tão novas assim, e que podem vir outras. Então, aqui não é uma defesa daquelas seis novas tendências. Por quê? A nossa proposta era o quê? Construir uma visão mais ampla das possibilidades da ação docente, inclusive em ambiente virtual de aprendizagem, a partir do uso das tecnologias da informação e comunicação para estudo do ambiente próximo e do uso de práticas inovadoras e colaborativas no processo de ensino a aprendizagem. E aqui, então, nós falamos em seis novas tendências. Quais que são essas, slang? Uso de ambiente virtual de aprendizagem. Olha, quando eu coloquei aquele questionário de caracterização inicial dos participantes na nossa espina, cerca de 60 a 70% já haviam participado de cursos à distância. Então, se a gente entra aqui na plateia, quem que já fez outro curso à distância sem seres? Por favor, levanta a mão. e é isso? É muita gente. Não é novidade, é realmente uma tendência. Eu lembro quando nós começamos a educação à distância aqui na UFVJM em 2010, o que se eu nunca te ouvido falar imundo que ia dar aula. Eu falei, que coisa é essa? E com o tempo, a gente vai observando, que a tecnologia ela ela pega tem como tem a história da lei no Brasil que pega, a lei pegou, a tecnologia pega quando a gente está usando ela no nosso dia a dia. E hoje, no ensino superior, é muito comum o uso de ambiente virtual de aprendizagem. E aí, não é só tudo. Então, aí nós vamos entrar na mesma discussão da nossa sociedade. Então, tem o livre, tem o software proprietário, tem o software livre, você tem algumas, alguns portais que disponibilizam esses tipos de serviço e isso, então, abre uma, um novo espaço para atuação do professor. Significa que, para eu ser professor, eu não preciso mais trabalhar em uma escola. Com o uso do ambiente virtual, eu posso ter um novo espaço de trabalho. Então, essa é uma tendência que está colocada e que vem atender uma demanda da nossa sociedade. junto com isso, pessoal, vem a história da comunicação interativa na internet. Essa segunda nova tendência é o que eu acho que é o fundamental na educação hoje, que é a comunicação. existe até uma abordagem da educomunicação. O que é educomunicação? É uma teoria que vai desenvolver a ideia que a educação não é nada mais ou ela pode ser potencializada a partir do processo de comunicação. Então, quando a gente vê a ideia de Paulo Freire, da aprendizagem significativa, das palavras chaves, das palavras fortes do dia a dia dos camponeses, o que a gente vai observar aqui é uma forma de comunicação. Hoje, com o uso da internet, o que nós estamos fazendo aqui para algumas, outras estão assistindo através da internet agora. Agora, essas pessoas que estão assistindo através da internet, elas não conseguem ter esse nível de interação que nós temos aqui. Mas, por outro lado, ela pode estar com uma interação muito maior do que quem está aqui presente. Então, hoje, começam a entrar outras variáveis que, onde a comunicação vai ser fundamental. Na nossa disciplina em especial, a partir do momento que nós começamos a usar o WhatsApp, a coisa mudou. na minha compreensão, eu nunca tinha tido essa experiência de comunicação interativa na internet como um processo de aprendizagem. e esse processo de interação foi muito mais forte do que muitos cursos presenciais que a gente tinha visto. Então, essa é uma outra ideia importante que eu trago não só para o ensino superior, mas como tendência para a educação básica. Então, tudo o que nós fizemos na nossa disciplina, eu acho perfeitamente possível da gente fazer na educação básica com suas especificidades, mas com sua demanda. Então, pessoal, essa é da comunicação interativa na internet. Agora, a outra é o uso das geotecnologias e mapeamento colaborativo. Esse é outro ponto forte, ali que trata bem direto na geografia. Agora, também não é tão novo. A gente fala como novas tendências, mas é algo que já vem acontecendo há algum tempo e que motiva e que nos aproxima muito da linguagem dos nossos alunos. Então, o que significa usar o Google Earth dentro da sala de aula? Ou, o que significa usar o Google Earth para preparar as minhas aulas? Para que eu tenha conhecimento? Eu não preciso que a minha escola tenha um laboratório de informática que os alunos tenham aplicativos instalados. Não! Eu posso usar as geotecnologias e o mapeamento colaborativo a partir do que eu tenho disponível. E aí, cada um tem uma demanda específica. que a gente trabalha um pouco e aí eu chamo a atenção pessoal para que vocês aperfeiçoem as habilidades de vocês nas disciplinas que vão tratar de geoprocessamento. então nós temos um excelente professor do curso que é o professor Julião Sena e ele vem trabalhar com vocês com uma profundidade técnica que eu não possuo. Entendeu? Então é onde vocês vão poder aprofundar um pouco do curso sobre o uso dessas ferramentas de geotecnologias e do mapeamento colaborativo. Só que a graduação de geografia, a prática utilizada de aula ela já exige de vocês muito da base teórica. Então assim tem que entender de cartografia de projeções tudo aquilo que é da graduação mas é uma coisa que a gente precisa levar. Eu lembro que há algum tempo eu eu dava curso de GPS comprei com aquele garginho amarelinho e dava curso daquilo e ficava imaginando porque as pessoas não sabiam usar para os esportes de aventura e você tinha o GPS automotivo sendo lançado. Isso era que ano por volta de 2005 por aí. Logo depois com os smartphones acabou todo todo mundo usa GPS sabe a história da massificação do uso todo mundo usa GPS agora como usar essa ferramenta que está disponível em nossas salas de aula esse ainda é um grande desafio ontem veio um colega de vocês veio falar sobre o trabalho de conclusão aqui do nosso curso ele me pediu orientar o trabalho sobre o uso do Google na sala de aula aí falou tem uma série de trabalhos sobre isso e a coisa continua atual mas eu fico imaginando ainda do imaginar mesmo algumas atividades que podem ser construídas com isso na semana retrasada eu participava de um seminário de geografia física aplicada e um professor argentino ele veio apresentar o trabalho do uso do Google Earth no ensino superior olha só e ele é um especialista em tectônica o que que ele usou para localizar as áreas de fundo das placas feições geomorfológicas que o Google Earth te dá agora quem que já imaginou para parar para fazer isso né a Zuleika contou graças a Zuleika da licença do uso do Google lá perto do município dela da escola para os alunos acharem a escola rural né aqui nós fazemos atividades para o aluno encontrar a sua escola são coisas cotidianas então a gente tem que ir pensando um pouco além a história da construção da maquete né ela é uma outra é outro tema que eu trouxe que a Daniel já tinha trabalhado na disciplina dela né e eu achei muito interessante que eu fiquei empolgado que eu fiz pela primeira vez uma maquete em curvas de livro por quê qual que é o contexto disso através da construção de maquete a gente consegue materializar muitos dos nossos projetos na escola a interdisciplinaridade com o colégio hoje a questão né da escola atender alunos né com necessidades especiais principalmente de visão então a escala permite né a maquete permite você usar né o tato para conhecer o ambiente e a minha experiência como professor de geografia não foi muito de trabalhar com maquetes não e as vezes aquela maquete do isopor né e aqui na UFBJM eu vi tantas experiências bacanas do Gaia né com a professora Daniel e lá em São Paulo no último ano na disciplina de estágio que eu estava trabalhando tinha um aluno que ficou sensibilizado com o desastre aqui né de Mariana e se propôs a fazer uma maquete da bacia e aí ele fez uma maquete da bacia quase do tamanho dessa mesa com uns dois metros né e eu achei aquilo muito interessante e me qual que era a tecnologia usada para ele fazer isso e aí fui ver que algo que hoje com a geotecnologia está muito simples nós podemos facilmente né obter as curvas de nível de qualquer lugar do mundo então agora ao invés da gente ficar com aquela história faz a maquete de humor aí você faz um ciclo aí com as curvas de nível é alguma coisa que nós vamos evoluir para trabalhar com impressora 3D ou seja eu vou escolher a paisagem que é mais representativa onde a minha escola está localizada e vou trabalhar com eles aquelas feições aquela hidrografia dali eu vou mostrar que o vago está encaixado que eu estou numa planície de inundação onde que a escola está como que é a cobertura vegetal então isso tem possibilidade né o material que eu desenvolvi está lá na disciplina eu acho que possibilita qualquer um fazer né tem essa questão que não está ainda tão disponível que é você obter essas 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 curvas de nível sem muito conhecimento de sistema de informação geográfica então a Universidade Federal lá do Paraná ela desenvolveu alguns modelos né no laboratório de geografia desenvolveu alguns modelos de algumas paisagens de lá então aqui é um desafio pra nós aqui da UFBJM né desenvolver alguns desses modelos né para a nossa área de atendimento pronto a quinta a quinta nova tendência né essa é mais velha ainda é promover a educação patrimonial ou seja desde sempre preservar é a nossa missão né só que nós falamos né aí que a gente vai para uma visão mais crítica que só preservar não basta não é isso no caso da educação ambiental a gente vai falar isso no caso da educação patrimonial né nós vamos ter que falar a mesma coisa e nos apropriar né na educação patrimonial nós temos que nos apropriar daqueles daquelas construções daqueles lugares que fazem parte do nosso cotidiano do nosso município né daquele lugar que a gente vive e usar como um recurso né educacional e difundir essa ideia que nós precisamos deixar nos nossos registros né isso é muito importante para o homem conhecer o seu passado conhecer os seus tesouros né então é essa que é a ideia e por último a última tendência né é realizar trabalho de campo virtual sem entrar naquela que vai substituir o real nada substitui nada pessoal então a gente vê lá olha a o rádio não substitui o teatro a televisão não substitui o rádio o cinema não substitui a tv e numa uma escala crotológica né então essas questões das tecnologias do mundo lógico nós temos diversidades imensas no campo do trabalho né mas ela é surgem como novas interfaces de comunicação do ser humano então hoje o realizar trabalho de campo virtual né é aquilo que antigamente eram os relatos de viagem ou seja quando eu estou falando fazendo um relato de viagem eu estou levando aquela minha outra pessoa para esse campo virtual só que hoje nós já vamos começar a ter várias plataformas que possibilitam a visita a outros espaços sem você estar presente e alguns de imersão ou ferramentas de realidade aumentada então entram algumas coisas nesse sentido nesse item que hoje eu imagino né no final vou falar algumas ideias se eu tenho eu imagino algumas mudanças importantes na nossa relação com os nossos colegas e com o ensino de modo geral aqui eu acho que eu já falei essa ideia né quem são os participantes de um curso né de um curso a distância é o professor é o doutor e essa diversidade de alunos então como que é essa diversidade do aluno então aqui na educação à distância nós temos esses atores olha só então quando nós estamos conversando sobre essas novas tendências e aí especialmente nessa abordagem que nós estamos falando do uso das tecnologias nós temos que escolher né e aí fica a dica para os trabalhos de conclusão de cursos artigos que vocês têm que construir a ideia é que vocês têm que escolher uma teoria ou teoria que vocês vão utilizar para abordar um determinado tema então eu posso aqui falar uma fazer análise da nossa disciplina a partir dessa ideia da interação homem computador então hoje existem estudos que vão tentar analisar né quanto menor dúvida você tiver na interface com a máquina ou seja na sua interação com o computador melhor vai ser o seu desempenho então por exemplo quando você vai usar o mudo uma interface todo mundo sabe que vai existir e de todo o curso a distância é uma interface de login você vai lá e faz o login depois que você faz o login você já vai ver lá no mudo que tem algumas coisas que são muito comuns então por exemplo se as disciplinas do curso têm uma mesma lógica você automaticamente já faz então por exemplo o nosso curso ele está organizado em blocos então você já relaciona que todas as matérias as outras disciplinas elas vão vir assim então você clicou num bloco para uma matéria clicou no outro bloco para outra matéria isso é um pouco dos estudos de interação o conectivismo é outra corrente teórica que pega um pouco da perspectiva de piageiro da perspectiva de frigose mas vai considerar que hoje com as pessoas conectadas pela internet isso possibilita uma nova forma de aprender como é aprender conectado então é essa questão do ensino online esse outro conceito a distância transnacional ela é interessante deixa eu aproveitar para fazer um teste aqui eu escrevi um artigo lá para o blog no ensino gel para o blog que eu tenho trabalhado e aí pessoal vocês já ouviram falar nesse termo distância transnacional o que que é essa ideia a ideia é que a distância transnacional é aquela distância entre o o aluno o professor e o conteúdo esse é um conceito muito interessante porque ele vai avaliar qual é a medida do diálogo dos materiais que existem é essa esse aqui então e aí eu já queria partir para alguma coisa mais prática do que eu penso e aí ilustrar para vocês o blog ensino gel ele faz parte de uma rede de blocos científicos da Unicamp é uma um 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 projeto de divulgação científica no meu caso eu comecei a publicar esses artigos mas com um segundo objetivo segundo objetivo é de ter em rede um espaço virtual que pudesse servir como um ambiente virtual de aprendizagem então é um pouco da minha pesquisa de doutorado como que um professor poderia ter um novo espaço de atuação profissional então no meu eu venho desenvolvendo a ideia de que um blog pode ser um ambiente virtual do professor ou da escola e sempre nunca pensar você sozinho sempre em rede conectada então o blog ele conta com o que? ele conta com a o principal que são os posts eu faço um post por mês como aqui como usar a distância transacional novas sequências no ensino como criar um curso são os textos que eu já escrevi cada mês eu escrevo um texto e aqui então eu tenho a TV ensino gel que é onde nós estamos realizando a transmissão ao vivo do nosso curso aí a a a ideia vamos ver lá se vai carregar a ideia é de que um professor então com uma ferramenta dessa ele pode tocar suas aulas numa situação numa comunidade a imagem a conexão já é a 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 ter o áudio e por um problema técnico né então tá é uma ferramenta é que eu 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 uma ferramenta de transmissão de eventos científicos ao vivo o que é é que é Olha, se outros alunos quisessem efetivamente participar dessa aula, não necessariamente precisar estar aqui usando uma ferramenta, vai acompanhar. Como eu falei, não vai substituir. Não é isso? Isso para uma escola, para uma rede de escola, pode ser uma ferramenta importante. E também com uma política de formação de professores. Então, eu consigo atingir muitos professores utilizando ferramentas desse tipo. Depois, então, que a gente faz a transmissão, os vídeos eu sempre posto no YouTube. Então, aqui são alguns eventos que nós já cumprimos pelo blog, né? O Congresso Nacional de Geografia Física, o Congresso de Geologia. Aí tem algumas entrevistas. Aqui nós transmitimos o primeiro exposto de Arqueologia, palestras. Aqui no contexto da escola, eu posso ter todos os eventos que a escola promoveu naquele determinado ano. A história da escola está retratada num ambiente virtual desse. E a ideia de você ter um repositório. O que acontece? Não, não está funcionando. Ah, mas já estou na página e aqui estão os vídeos dessa fecha semana, olha. A abertura, a participação da Fátima, o Rafael, a Cacá de ontem, o Neoclebson e o depoimento da Bahia. E aqui, eu, é uma, 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 que não está disponível ainda, é uma proposta da gente disponibilizar cursos online. Ou seja, hoje, é interessante a gente pensar essa ideia do ensino aberto. Recursos educacionais abertos que qualquer pessoa possa acessar. Entra, então, essa questão da aprendizagem colaborativa. Eu vou apresentar alguns trabalhos de vocês, as ideias, né? Para a gente entender o que é que é essa aprendizagem colaborativa e sobre a inteligência coletiva que eu também já abordei. Esse planejamento da disciplina, o que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, é... Para vocês terem uma ideia, vocês acham que teve muitas atividades, gente, na disciplina? Né? Todo aluno vai falar isso. Agora, se a disciplina, ela é de 30 horas de aprendizagem, você quer fazer ela com 10? Se você se matriculou num curso presencial, que tem aula segunda e quarta, e que você tem que ir lá na segunda e quarta, para dentro de tantas semanas, você conseguir 30 horas de aula. Agora, na um ensino à distância, que é disciplina de 30 horas, você quer fazer a disciplina com 5 horas? Então, eu trouxe isso só para vocês terem essa ideia e ficarem e utilizarem para as disciplinas que vocês vão construir para os seus alunos mesmo no curso presencial. Então, vamos supor aqui, é uma forma que eu faço. Então, vamos ver aqui a nossa primeira unidade. Eu queria chamar a atenção também que das nossas seis tendências, quando nós fomos chegando na terceira, na quarta, o gasto já foi acabando, né? Aí o envolvimento começa e as outras disciplinas de vocês começaram também. Então, se você pensar numa matemática simples, se cada bloco dura dois meses, não é isso? E cada bloco tem quatro disciplinas, e são 120 horas, então, de disciplinas, para você fazer em quanto tempo? Em dois meses? Sessenta horas por mês, significa que você tem que estudar duas horas por dia. Duas horas por dia, dividido por quatro disciplinas, dá meia hora por dia. Será que dá para fazer essa minha disciplina com meia hora por dia? Aí vamos ver aqui, né? Vocês não estão conseguindo enxergar nada, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, então. Olha só. Por exemplo, a unidade, olha lá, utilização de ambiente visual, fórum de apresentação. Quanto tempo que você vai gastar para fazer a sua apresentação no fórum? Eu coloquei uma hora. Uma hora, alguém gastou menos de uma hora, mais de uma hora, para fazer uma apresentação? Pensa bem. Vídeo como aprender online, vídeo como aprender online, 14 minutos. Vídeo apresentação do professor, 2 minutos. Vídeo apresentação, 3, vídeo aula, 1, 2, 4. Questionário, foi aquele questionário do que você vai, pretende, quanto tempo vai gastar? 20 minutos, 20 minutos, web conferência, 26 minutos. Isso tudo, na primeira unidade do dia 2 a 10 de maio, 6 horas. Então, de 2 a 10 de maio, são 9 dias. Em 9 dias, você tinha que usar 6 horas. Então, quando você começa a detalhar e a construir um projeto de ensino, você vai ter que considerar todas essas particularidades e necessidades de cada realidade, de cada aluno, de cada conteúdo, não é isso? E aqui, então, agora que eu vou apresentar o mundo. Aqui. Então, desde o que eu falei, daquela questão da interação, que seria esse espaço que está sendo utilizado, como disponibilizar, vocês viram aqui, que eu coloquei, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 1, 3, 1, ficou confuso. Aí, agora, para o último, eu o apaguei. Isso é um pouco dessa teoria, que o nosso olhar, a nossa mente, não consegue ver tanta coisa. Então, quanto mais limpo tiver o ambiente, melhor. Então, eu queria aplicar todas essas ideias com vocês, ao longo da nossa disciplina. E aí, surgiram propostas muito interessantes que eu queria mostrar para vocês. O que, quais, como que essas novas tendências, elas apareceram nos trabalhos que vocês elaboraram. que veio aqui, olha, então, com isso, como eu priorizei o trabalho no grupo, o que que eu quis fazer, gente? Primeiro, a evasão da educação na distância é uma coisa absurda, irreal. Então, não dá para simplesmente usar aquela ideia de... do ensino presencial, que é só ir a aula, que é só estar lá. Não, exige mais do que isso. E quando você não tem feedback, você se afasta. Agora, quando você está com mais pessoas te apoiando, você caminha. E daí, eu tive uma resistência inicial com os trabalhos no grupo. Professor trabalha no grupo, não funciona nem no presencial, mas funciona à distância. Falei, aí entra a concepção de educação também. Ou seja, a educação à distância não é para reproduzir aquela educação bancária, que você disponibiliza conteúdo, o aluno acessa e depois... Não, educação é interação. Então, não tem como. E, então, eu priorizei esse trabalho e, principalmente, a ideia do trabalho colaborativo através da WIC. E é onde eu conseguia também identificar quem realmente participa ou não. Porque ali existe uma questão do trabalho em grupo, onde um faz e o outro não faz. Eu quis deixar isso bem claro. Tem que acessar o WIC, tem que colocar lá a sua contribuição. É individual, mas é cada um fazendo um golzinho que nós vamos chegar em muitos. E aí, pessoal, que quando nós chegamos em uma determinada etapa, eu vi que já tinha muita coisa bacana. Mas aquela é velha história. Inspiração é 1%. Transpiração é 99%. Ter ideia é fácil. Falar é fácil. Fazer, já não é fácil. E para professores, para estudantes, que, às vezes, estão fazendo TCC, não é difícil. Não é fácil, não. Então, aqui, o sexto ano, por exemplo, eu vou lembrar muito bem. O sexto ano, então, desenvolveu uma ideia, de trabalhar a poluição. Sobre a poluição, então, eles desenvolveram um texto básico. E, antes de eu explicar isso, gente, para eu ser mais claro, ou seja, quando eu mostro aqui para vocês, olha, no curso online, aqui desse blog, eu vejo aqui uma, acho que um curso, então, sobre poluição. Então, eu tenho um blog da escola, ou do professor, e eu vou ter o meu conteúdo lá, do sexto ano, do sétimo ano, e eu vou chegar até os níveis dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Já ouviram falar nisso? senão, vamos ficar atentos a isso. E aí, então, isso que você fizer, é como uma, uma produção de um conteúdo que qualquer pessoa no mundo, se quiser aprender sobre poluição, ele pode acessar esse determinado endereço e aprender. E o que eu descobri durante essa disciplina com vocês, que é a possibilidade de vocês desenvolverem trabalhos juntos. Então, professores de duas, dois municípios diferentes que se conheceram aqui, tentando os outros congressos, olha, vão trabalhar poluição juntos no próximo, no próximo trimestre, na próxima etapa? Vão. Acesse o endereço tal. Então, eu tenho o meu texto base, na escola que não tem computadores, não tem isso, eu posso simplesmente usar a versão para impressão, vou ter uma apresentação de slides para fazer o conteúdo, vou, a ideia do Sessuando, o questionário de diagnóstico ambiental, eu achei muito bacana, seria, eu clico aqui, vou responder as questões e eu posso ter um resultado se aquele meu lugar, ele está muito degradado, pouco, eu posso inferir alguns valores e depois trabalhar isso com meus alunos, né? Posso ter links interessantes e um mapa colaborativo, né? Aí, aqui, um mapa colaborativo, não coloquei para nada, não, o grupo do Sessuando que fez aí, né? Então, eu acho que foi uma ideia excelente, então, a proposta dos trabalhos, né? É em torno disso, de mostrar algumas possibilidades novas de se trabalhar, né? E, coisas atualizadas viáveis que podem ser feitas. Deixa eu mostrar mais outros trabalhos aqui. Então, o do sétimo ano. O do sétimo ano, muita gente desistiu do grupo. E aí, ficou aquela coisa que não desenvolveu, mas a ideia é excelente. Olha só, um texto base sobre regiões brasileiras, eles centraram na questão do jogo das regiões brasileiras, então, aí fizeram um levantamento de vários jogos que poderiam ser utilizados, né? Para se ensinar regiões brasileiras. Fizeram na biblioteca de mapas bacana, uma de música, aí o pessoal da fenomenologia entrou com uma ideia, tem alguma das meninas aqui? Não. Tiveram uma ideia, aí aquela mesma coisa, 1% é inspiração, 99% é a transpiração, ou seja, você tem uma ideia, então você escreve um parágrafo e depois você tem que transformar aquilo num material didático. então eu nunca tinha observado e aqui quem é da casa nós temos uma professora letícia que está fazendo um trabalho belíssimo com a geografia Portugal, a fenomenologia, então uma abordagem muito interessante, pouco tem sido feito na educação e aí, por exemplo, eu nunca pensei em levar cheio das regiões brasileiras para a sala de aula, montar alguma coisa com cheiros, com sabores e desenvolver atividades didáticas com os nossos alunos, então eu acho que foi muito bacana. E um quiz, né, que sempre é a questão da verificação da aprendizagem. O oitavo ano, né, ele já trabalhou com a questão da preservação ambiental também. Não é isso? Não? Exatamente. A questão da sustentabilidade, a questão da educação ambiental crítica, essa que foi a abordagem deles. O oitavo ano, já não concretizou, mas veio com uma ideia muito bacana de trabalhar com os deslocamentos das migrações nos dias atuais. Então, como você mapear a entrada dos outros integrantes dos países vizinhos, né, que vieram no caso dos haitianos, né, a questão na Europa, e isso através de mapas mostrando esse fluxo de pessoas. Então, foi uma ideia muito bacana também. O primeiro ano, deixa eu lembrar aqui, também encaminhou, teve uma interação muito boa, mas no final ficou faltando consolidar a proposta de trabalhar com fotografias, a questão da educação patrimonial que eles abordavam. Então, eram trabalhar com fotografias antigas e fotografias novas, né. Então, foi muito bacana a ideia deles e algumas integrantes da equipe que são professoras chegaram inclusive a implementar a proposta. E no terceiro ano, né, a ideia foi a globalização, aqui usando o Facebook, né, de criar uma página onde os alunos iriam discutir essa questão dos, das tecnologias e da globalização no ensino. Também tem professores aqui que já estavam para implementar a proposta. olha, então, esse, para mim, foi o resultado mais bacana da nossa disciplina, né, que, aonde alguns grupos conseguiram se interagir, eu acho que deu para ver que a comunicação é um fator importantíssimo que a gente não pode deixar de falar. e para finalizar essas propostas, né, é, é um pouco de transformar isso que eu estou chamando de blog Ensino Geo, né, de criar uma comunidade, né, de educadores, de geografia, eu acho que a gente precisa ter esse espaço virtual, e aí convidá-los, né, para participar do Labros, é um laboratório que eu estou coordenando aqui, laboratório de produção de conteúdos educacionais, A ideia é produzir conteúdos de forma aberta, acessível a qualquer cidadão, e principalmente com essa ideia de construção de materiais para a BMCC, a base nacional comum curricular. Então, colaborativamente, nós podemos preencher todo o conteúdo do ensino fundamental até o ensino médio, e coisa que o professor mais procura no dia a dia são modelos. A gente quer aula pronta, mas a gente não aceita aula pronta, a gente sempre tem que mudar, mas se você encontra um exercício pronto, um roteiro de navegação, um bom texto básico, você vai construindo o seu próprio material. E, por fim, o objetivo maior é esse, empoderamento da docência. Nós, professores, temos que criar uma forma de aumentar o nosso valor na sociedade. Eu acho que nós já temos, mas precisamos ainda aumentar mais ainda. Gente, obrigado, era isso que eu queria falar e deixaria aberta a roda para vocês perguntarem alguma dúvida, alguma questão. Obrigado. Obrigado.